E aí Tá me filmando é que Entre as rontas Eu quero aquela ali ó Aliás, essa daqui Não sei o que é uma palavra Mas não sei o que é 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 uma palavra Não sei o que é um trabalho Não sei o que é um trabalho É muito bem Agora eu quero o trabalho É uma palavra Tá filmando Aqui tá Tá filmando